Eu acho que a mulher cada vez fica mais ordinária. Os homens não estão querendo, estão preferindo o homem. É verdade, a mulher tá vulgar porque a mulher se oferece. A mulher mostra aquilo que o homem tinha vontade de pegar. Você concorda com a D.C.? Notícias de hoje, Cristina Rocha morreu ou não morreu. Bolsonaristas querem a cabeça de jornalista da RedeTV. Bom, bom. Beijo gay para crianças. Pode ou não pode? Tem treta nessa história. Por onde anda a Lídia Brond, a esposa do Cássio Gabos Mendes? Maisa deixa a SBT. Você já sabe por quê? Tem muito dinheiro aí. A escola da fama, hoje com o Lucas Lucco e uma boa ação. Tem também Maju Coutinho numa polêmica, tudo no Fantástico da TV Globo. E ainda sua opinião sobre quem deve substituir Falstão, Paulo Bete e a facada do Bolsonaro. E ainda, Silvio Santos está ultrapassado, sim ou não? Hum, menudo infelizmente partiu nesse último domingo. Já te conto. E a Globo, vai falir ou não vai falir? Hum, deu o que falar. Então, curte o vídeo, curte agora, compartilha, se inscreve no canal. Deixa a sua opinião que no próximo vídeo, quem sabe você não está aqui no bloco social. Mas se liga, corre, que está começando. Hum... Fala, galera. Quem ficou a par de tudo o que rolou da internet nesse último fim de semana, viu ressurgir uma treta que aconteceu em 2017 entre a atriz global Vera Holtz e o pastor midiático Silas Malafaia. É que Silas Malafaia parece que acompanha tudo o que acontece na Disney. Não sei se hoje, mas em 2017 sim, e questionou esse beijo entre dois meninos no desenho animado Stars vs As Forças do Mal. Silas Malafaia foi às redes sociais, claro, gravou um vídeo para seu canal no YouTube para detonar a Disney. Pedir que todos os evangélicos boicotem a Disney por conta desse beijo, que para mim é inocente. Mas para Silas, não. Divulgue. Saiba por que devemos fazer uma campanha contra a Disney. Bom, claro, como eu disse, que ele iria fazer um vídeo monetizado aqui no YouTube para os evangélicos acompanharem. Antes de tudo, você concorda? Você discorda? Vera Holtz, atriz global, não gostou nem um pouco. Safadeza não é um beijo gay, pastor. Safadeza é fazer lavagem de dinheiro e conseguir bens materiais usando a fé das pessoas. Boa noite. Amanhã vou postar um vídeo detonando a safadeza da Disney em querer incentivar homossexualismo para crianças, bandidos e covardes. Chegou sua primeira participação aqui. Quem tá certa? A Vera Holtz, atriz global, ou o pastor Silas Malafaia? A Disney nunca falou sobre esse assunto, nunca comentou, nunca fez qualquer comentário sobre o que o Disney passou sobre seus filmes e seus desenhos. Quem assiste a Netflix, a Amazon Prime, os filmes atuais de Hollywood, como a Vera Holtz, sabe que isso acontece e cada vez é mais normalizado. Você concorda? Olha só, Amanda Klein tá participando do novo programa do LACOMBE, do Luiz Ernesto LACOMBE na RedeTV e tem dado o que falar. Como assim? É que a Amanda foi contratada para fazer aquele peso, o contraponto, o Luiz Ernesto LACOMBE e outros convidados, todos de direita, e a Amanda Klein fazendo aquele peso contrário, sendo mais esquerda, sendo mais liberal. Muitos bolsonaristas não estão gostando nem um pouco e encheram as redes sociais do Marcelo de Carvalho, da RedeTV, do Luiz Ernesto LACOMBE, pedindo, implorando imediatamente que a Amanda Klein seja substituída e demitida da RedeTV. Palavras como esquerdopata, palavras como petista, essas são as mínimas coisas que falam sobre a Amanda Klein. Nas redes sociais, qualquer referência que você fizer para a Amanda lá no Twitter, você vai encontrar muito disso. Mas eu quero saber a sua opinião. O programa Opinião no Ar, do Luiz Ernesto LACOMBE, da RedeTV, tem somente que apresentar falas favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro, ou é bom, ou é legal, interessante, fazer um contraponto? A direita, a esquerda, o centrão, todo mundo combinando. Isso não seria mais democrático? Sim ou não? Bom, vários bolsonarejos já prometeram que não vão assistir mais o Opinião no Ar, na RedeTV, enquanto a Amanda Klein estiver participando do programa. Bom, por falar em audiência, a audiência do programa do LACOMBE, na RedeTV, não está nem um pouco legal. A RedeTV, que seria a quarta ou a quinta maior emissora do país, nesse horário, no horário do LACOMBE, chega a perder para a Rede Vida, para a Rede Gazeta, para a TV Aparecida e até para canais de compra, 0,2, 0,3 na audiência. Pode ou não pode? Ela tem que sair sim ou não? Hum, muita gente quer saber, como assim? Maísa Silva deixou o SBT após 13 anos? Bom, a gente até falou no nosso Instagram que a Maísa tinha sido demitida, mas não foi isso que aconteceu. A Maísa pediu para deixar o SBT para investir em sua carreira junto com a Netflix. Maísa, aparentemente, quer morar fora do Brasil. Ela começou na TV, estreou na TV bem novinha, todo mundo sabe, e agora ela quer viver áreas diferentes. Ela ainda tem alguns programas para gravar no SBT, recebeu a homenagem de todo mundo. Silvio Santos, a família Abravanel, disse que ela tem as portas abertas, mas a Maísa quer mesmo é se comprometer com as suas séries na Netflix, seus filmes na Netflix e aí com possíveis participações em programas da TV Globo. Ela não foi nem bobinha, nem um pouco. Ela vai ganhar muitos milhões. Dizem que o contrato de Maísa é daqueles milionários. Raul Gil, Larissa Manuela, Patrícia Abravanel, Celso Portioli, muita gente famosa concordou com a Maísa dela ter feito o que fez. Ela estava só com o programa, o programa da Maísa, nos sábados, no SBT, e não poderia se dedicar de cabeça aos filmes e às séries da Netflix. Mas é sua vez de opinar. Maísa começou no Raul Gil, como todo mundo sabe, mas ainda bem novinha foi parar, virou graça no programa Silvio Santos. Bom, ela está no SBT desde então. Será que ela acertou trocar a estabilidade do SBT por um contrato milionário com a Netflix, apostar no seu futuro, apostar na sua carreira internacional, ou não? Ela deveria ficar ali, leal ao SBT do Silvio Santos. Quem acertou? Quem errou nessa história? Deixe a sua opinião que eu quero saber. Olha só, vamos para a escola da fama. E a nossa nota 10 de hoje vai para o Lucas Lucco. Ele fez aquela harmonização facial, diz que não se reconheceu e assumiu. É melhor ser eu mesmo. E retirou. Apareceu ontem no Fantástico e todo mundo aplaudiu, apoiou. E a nossa nota 0 vai para o Fantástico. Poxa, o empresário que apareceu ontem falando sobre a Disney está sendo processado pela Thelminha, ex-BBB, e Maju Coutinho. Ele trabalha com turismo e foi considerado racista. Hum, você tem mais de 30 anos e sempre adorou telenovelas? Então, com certeza, você lembra da Lídia Blonde. Que ela é a esposa do Cássio Gabos Mendes. Mas, nos anos 1980 e 1990, ela bombou, bombou geral como uma das maiores mocinhas das telenovelas brasileiras. Em 1988, ela fez Vale Tudo. 89 fez Tieta e 90 fez Meu Bem, Meu Mal. Mas muita gente quer saber, como assim? O que é que aconteceu? Por onde anda a Lídia Blonde? Bom, ela se tornou psicóloga. Na novela Meu Bem, Meu Mal, de 1990, foi sua última participação. E ela preferiu ficar com seu amado, o Cássio Gabos Mendes, que era seu amor ali em várias histórias, em várias novelas, mas resolveu abandonar a TV. Hoje, como você pode ver, ela continua bonita, mas um tanto quanto diferente. Concorda? Discorda? Ela já tem quase 60 anos. Acreditem ou não? Vamos para uma rapidinha. Bom, esse fim de semana também, quem viu as redes sociais, acompanhou a notícia que a Globo faliu e vai fechar. Como assim? Vários sites de fake news postaram uma resposta. Bom, gente, se a Globo vai falir, se a Globo vai fechar, bom, isso pode até acontecer no futuro. Mas agora, agora, em 2020, é mentira. Pelo contrário, a Globo está lucrando muito. Outra história que circulou às redes sociais foi a morte de Cristina Rocha. Se tornou o assunto mais comentado do último sábado e do último domingo, principalmente no Twitter. Teve gente até que chorou, se lamentou, teve declaração de amor na rede social. Você viu, não viu? Olha só, como assim? A Cristina Rocha morreu? Bom, segundo algumas pessoas, ela estava dormindo e não ficou sabendo. Mas teve coisa mais séria. Teve coisa pior. Viu? Não viu? Eu te mostro agora. Teve até um grupo, isso mesmo, homenageando a Cristina Rocha. Descanse em paz, Cristina. Você abriu muitas portas no seu programa e falou sobre diversos casos. A comunidade LGBTQI+, somos gratos por tudo. Um dos poucos programas do SBT que prestava. Você deixou o seu legado. Agora está na hora de colocar juízo nas Youngs no céu. Ou juízo nos gays no céu. Teve um erro aí. Mas, 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 Cristina Rocha não morreu, gente. Já mataram o Silvio Santos, já mataram o Falsão, já mataram o Raul Gil pelo menos umas cinco vezes. E a Cristina Rocha está firme e forte no Casos de Família, por enquanto reprisado no SBT. Dizem que Silvio Santos quer tirar o programa do ar. Eu discordo. Gostando ou não dos casos de família, as histórias que aparecem no Casos de Família são reais, são histórias que realmente acontecem. Muita gente não gosta, muita gente discorda. Qual sua opinião sobre o Casos de Família e sobre a Cristina Rocha? Já no último sábado, infelizmente, faleceu o ex-integrante da boyband Menudo, Antony Galindo, que tinha 41 anos. A notícia foi anunciada nas redes sociais do músico que estava internado no hospital nos Estados Unidos em estado crítico há seis dias. Conhecido pelo papel de Pap Choi, o artista havia integrado a banda em 1995. O comunicado publicado pela Família agradece as orações e o apoio dos fãs durante os dias de internação de Antony. Com muita dor, queremos informar que hoje, sábado 3, às 15 horas e 43 minutos, morreu o nosso querido Antony Galindo, após seis dias em que os médicos fizeram de tudo para salvar a sua vida. Vale lembrar que o Menudo teve vários integrantes durante os anos que a banda comandou muitos sucessos no Brasil, em Porto Rico e em todos os países hispânicos. Antony fez parte da geração dos anos 90, porque a banda continuou fazendo sucesso até o final dos anos 90. Vários integrantes da banda Menudo fizeram homenagens ao Antony nas redes sociais, inclusive Rick Martin. Descanse em paz. Mas vamos às opiniões dos fãs aqui do bloco social. Simô Fagul, ela falou sobre a facada do Bolsonaro e o depoimento do Paulo Bete. Creio que sim, mudou a história, a facada do Bolsonaro nas últimas eleições em 2018. Você concorda ou você discorda? Se não tivesse acontecido a facada no Bolsonaro lá no juiz de fora, ele teria se elegido para presidente do Brasil? Sim ou não? O depoimento do Paulo Bete está no vídeo da sexta-feira. Já sobre a desmentida demissão de Faustão da TV Globo, Rosana Lóis falou Não acho que seria uma boa substituição do Faustão. Sou mais o Márcio Garcia ou André Marques. E aí, você concorda com ela? Disseram na sexta-feira que Thaís Araújo era o melhor nome para substituir o Faustão. Você concorda? Você discorda? Quem é o melhor apresentador para colocar num domingão da Globo? Já sobre o SBT está ficando ultrapassado. Sandra da Silva Machado falou Silvio Santos tem que se inovar. Talvez esse foi o assunto mais comentado. Muita gente disse que o SBT, apesar do investimento do governo Bolsonaro, não tem se inovado e tem ficado para trás. Principalmente o Silvio Santos. E você, concorda ou discorda? Deixa seu recado nesse vídeo. Quem sabe você não aparece aqui amanhã. E aí, tudo certo? Tudo combinado? Toda tarde tem vídeo. Isso exatamente. Todo dia tem vídeo aqui no seu, no nosso bloco social. Então segue a gente nas redes sociais. Um beijão. Tchau, tchau.